O que eu cantei agora se chama SCT E outro dia alguém tava me perguntando o que que é SCT SCT é Empresa de Correios e Telégrafos Porque a música fala do cara que trabalha no Correio, abre a carta do outro e faz uma música E a música dá uma volta ao mundo E essa música eu fiz junto com o Carlinhos Brown e com o Nando Reis Bem no comecinho dos anos 90 E mais ou menos na mesma época, um tempinho depois A Cassa, ela procurou a gente pedindo uma música pra gravar Ela tava pra entrar no estúdio E obviamente a gente mostrou tudo que a gente tinha E ela escolheu a sua música Ela escolheu a sua música, levou e gravou lindamente Do jeito dela, com propriedade, se apropriou da canção E a música virou uma música da Cassa Acho que todo mundo aqui conhece através dela E pouca gente talvez associa nós três como compositores Até porque eu mesma nunca tinha cantado ela nem ao vivo nem gravado Comecei a cantar agora recentemente nessa turma E comecei a cantar agora porque eu era realmente louca pela Cassa Eu amava a Cassa, ela como cantora era uma referência muito importante pra mim E eu tinha uma coisa nela que me deixava absolutamente fascinada Que era alguma coisa que eu identificava como uma contradição Entre a força, a potência dela quando ela tava cantando E a doçura, a delicadeza e a timidez dela no pessoal Isso pra mim era enigmático Era fascinante E ao mesmo tempo, pra mim só vinha atestar mais ainda o poder da arte dela Cassa Cassa Que não era de Brasília, mas que foi revelada através de Brasília Ela sempre foi identificada como uma cantora de Brasília E enfim, eu sinto muita falta dela E há quem diga que sentir saudade Não é quando a gente sente a falta de alguém Saudade é quando a gente sente a presença de alguém Por isso eu quis então cantar essa música agora Salve Cassa Aplausos 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 Se a vida deixou a dor É minha de sol, não é demais que eu quero Nos outros serão representados Eu tenho minha dor Se ela preferir ficar sozinha Ou já tem um outro bem Se ela me deixou A dor é minha, a dor é de quem tem É o meu troféu, é o que restou É o que me desce sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho minha dor Passando o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços é A luz é minha, a dor é minha A luz é minha, a dor é minha A luz é minha, a dor é minha É o meu troféu, é o cobertor É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho minha dor Eu tenho minha dor Passando o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços é A luz é minha, a dor é minha E a dor é minha, a dor é minha Essa música se chama De Mais Ninguém E foi a segunda parceria que eu fiz com o Arnaldo Na verdade a parceria da gente tinha já começado uns anos antes Quando eu comecei a compor pro meu segundo disco E mandei pra ele uma fitinha cassete com duas músicas Pra ver se ele fazia uma letra pra mim Eu era muito fã dos Titãs E era muito fã do Arnaldo dos Titãs E se tinha alguém naquele momento na minha geração De quem eu queria tentar me aproximar e me tornar parceira Era ele Então mandei pra ele essa fita E fiquei esperando pra ver se eu dava sorte E se ele se inspirava a fazer uma música pra mim E ele fez uma música Fez a letra junto com o Arthur Lindsay Que é meu querido amigo e era o meu produtor na época Dessa música que eu vou cantar agora pra vocês Que foi então A canção inaugural da nossa parceria A primeira música que eu também gravei Acho que todo mundo aqui conhece Se quiserem me ajudar a cantar eu vou adorar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Seja eu Seja eu Seja eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então Tenta e aceita meu Olha eu Seca eu Deixa que eu seja o céu E deseja O que seja seu Então Então Tenta e aceita eu Beija eu Beija eu Beija eu Beija eu Beija eu Beija Beija O que seja seu Então Beba e receba No meu corpo No seu corpo No seu corpo No meu corpo Deixa Eu me deixo A noite Se amanhecer Seja eu Seja eu Deixa que eu Seja eu E aceita O que seja seu Então Tenta e aceita Eu Amor Olha eu Seca eu Deixa que eu Seja eu E aceita O que seja Seja eu A noite Se amanhecer Seja eu Amor 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 Beja eu Beja eu Beja eu Beja eu Beja Deixa O que seja Seja Então Beba e receba No meu corpo No meu corpo No meu corpo Deixe Eu me deixo A noite É que amanhã Amor 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 Oh, oh, oh Muito obrigada Canta um lindo, hein? Vamos mais uma?